eu estou aqui exclusivamente a pedidos deu um sorriso tá tudo bem pessoal tá tudo tranquilo eu tava irritado com uma pessoa que tava filmando é é é faz parte o casamento tem de vez em quando isso também tá faz parte queimado aí ó o avião cadê o avião o avião cadê o avião não tem mais o avião 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 é lá o pacamento da vizinha viajaram provavelmente deve ter ido e eles estão alucinados bom tchau me fala não tem água não quer não quer mais água ó a mãe não sabe tem que dar um pouquinho eles tem medo de tomar bem mais né é né nós 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 o 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 Agora ele vai ficar horas Com aquelas ferramentas Então tá, né, galera? É isso que nós temos Dá um likezinho, hein, pessoal Tá tudo sob controle aí Olha, ele conversou com vocês Porque tinha seguidora Pelo amor de Deus Volta a falar Pelo amor de Deus Eu tava atendendo os pedidos das seguidoras aí, tá? Tá tudo sob controle, tá, pessoal? Foi só uma TPMzinho dele, gente Dele, dele, dele É Só uma TPMzinho Nada que não volte tudo a normal Então vamos dar tchau, galera Dá tchau Manda beijo Beijo Dá tchau, Vitor Não quer Então tá, galera Tchau Tchau Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto